Saímos correndo? Que loucura! Olha isso! Olê! Que loucura! Olê! Olha onde a Cerati já tá! Olê! Isso aqui tá bonito, hein? Olê! 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 Toro! Martínez! Tô, Martínez foi o viúiado! Música Como é que é? Você não gosta de fazer live com delay, né, garotinho? É só no campeonato que eu faço com delay, quando eu jogo. O Vamp tá pegando pau sem delay, hein? Ah, é? Sem delay, meu pau lendário, velho. Sem delay pegando pau. Como assim, cara? Não, como é que é o título? Que isso, cara? Sem delay, meu pau. Meu título, ó. Que isso, cara? Como assim, velho? Que isso? Como é que é o título, velho? É que ele tá fazendo live de pau, pô. Sem delay. Ah, não, velho. Olha, velho. 4x4, 5... Ué, arma na mão, cara. Ué, zontiques do céu. Que loucura. Tchelo, cacerato, na verdade, conseguiu a kill. Tudo na mão do Phelps, ele gosta de um smoke, hein? Ele gosta de um smoke. Phelps. Phelps. Olha lá, olha lá. Olha o clutch. Olha o clutch. Olha o clutch, aí. Não deu. Não deu. Eu não dei. Meu Deus. Ué, na hunt tinha tempo. Ué. Eu tô fazendo barulho, né, Moreno? Pode ter meio? Não, não, não. Não, não, não. Não sei. Dá uma noção do que aqui, ó. Amém, escutei. Raptor. Vamos ver o vídeo do BBV, mano? Fazer do nada, velho. Vamos ver o vídeo do BBV, mano. Fatalmente a gente dá transmissão dos patéticos lá, tá ligado? O que é isso? Quem é você e aí tal, e começa a querer te dar umas pontadas, igual eles dão pontada no Gal, o tempo todo, e o Gal não tá nem aí. Quem se importa? Quem se importa com a BTS? Quem percebeu isso? Quem se importa com o Shaolin? Quem é Shaolin? O cara tem dois mil seguintes. Pelo amor de Deus, velho. Os caras não tiram o Gal da boca. Não, eles ficam falando do Gal. O dia inteiro. O dia inteiro. E aí fala, e aí tem... Já perceberam? O Gal não vai falar de você. E minha não vai falar de você. O Mick tá estranho, velho. Melhorou aí? Melhorou, melhorou. Não, o volume de entrada tá baixo. Melhorou? Foi mal. Então, porra, quer que eu fale tudo de novo? Vamos lá. Boa tarde sem delay a todos vocês. Vou recomeçar aqui. Estou sem delay nesse momento, hein? Primeiramente... O BBV é muito bom. Irmão, é patético o que a BTS faz. É patético quem é esse Shaolin E é patético um bando de milionários Que mamaram na teta do CS brasileiro O tempo todo, ainda tá indo lá de novo Pra terminar as carreirinhas Mano, é patético, é patético Os caras no chat, falando Ah, porque o Fer e não sei quem estão fazendo Um super bate-papo, eu cheguei lá Era uma merda de um bate-papo, tá ligado? Com todo respeito ao Fer e quem tava lá O Fer pra mim é o meu Fallen, né? O Fer pra mim é o melhor jogador de CS Que eu já vi, mas era ridícula a resenha Que ele tava fazendo com outro maluco lá Tá ligado? Até porque ele não é um dos melhores Pra conversar, ele é muito bom no CS Então o que que acontece? A gente não aprende A entreter o público falando Besteira no Twitter, vida toda Então, não adianta Ah, focão! Tá, eu tô aqui falando como viu Eu acordei e fiquei meio pá Porque todo dia eu assisto de manhã O grande conteúdo da casa Do Counter Strike, que é Twitch Revegalês, então você pode Pode chamar, eu não sei como é que não chamaram O Lindinho ainda, não, pode chamar Quem for, pode chamar Quem for, o Gal sozinho Atropelaria O Gal com a tribo atropela duas vezes E com o Shaolin e com essa galera aí Não precisava nem ser o Gal, velho Qualquer pessoa atropela essa transmissão patética Então, sem delay, eu mando um salve pra vocês Espero que vocês continuem botando bots E consigam achegar duas mil pessoas Grande abraço Pra mim acabou, eu vou poder pegar pau sem delay, velho E fumar um tabaco, fiquei muito pá E estamos vendo Vai saber no primeiro do CS2, né Ele não acreditou Ele ficou meio que embasbacado Ele ficou meio que pensativo Depois ele sumiu Eu acho que ele vai voltar a ser treinador, Tigrão A gente tá vendo Extatic Guild Eagles Jogando uma MD3 De 5 milhões de dólares, Tigrão 5 milhões de dólares vale essa MD3 Forte Na verdade, os caras da 9Z Me parece que estão jogando com 4, velho Se não tiver um bug na HUD Será que a HUD tá bugada? Mano, vou falar, velho Pô, porque ali em cima no radar só tem 4 também, né É, então Mas existe um mundo que a HUD tá bugada, velho Vamos ver Tem um jogador fantasma aí, né Tem um jogador fantasma E aí eu vou falar, velho Não é por nada não, velho Tem, tem um jogador fantasma Não é por nada não Mas a gente tá transmitindo mais que a ESL A nossa HUD já tá ok, velho Ah, tem que respeitar, velho A nossa HUD já tá ok Provavelmente eles foram descobrir hoje esse bug, velho Tá vendo? O bug do coach O bug do coach, velho Nós tá, velho Tá arrumada a nossa? Tá arrumada, Animin Estamos na versão 1.0.10 Hoje a gente testou no RMR Europa 1.0.9 Que durou apenas o tempo do delay Porque ela tava com bug, né Então a gente teve que substituir Agora está 1.0.9 durou 2 segundos Essa é o amuleto Não tem erro, garotinho Não tem erro, velho Não tem como errar, velho É essa foto Eu mostro e falo Ó, barbinha já é desse jeito Tá ligado? Barbinha já tá na... Não precisa mexer Aí cabelinho ali na lateral Pá, topetinho Saca? Porque o cara... O cara azaralhou meu topete Esse pá, velho É o topete que me deixa igual ele, velho Aí eu não mostrei essa foto Foi isso, mano Esse foi o meu único erro, velho O Pagnel prendeu dois com ele Dois lá? Parada Tá ótimo O cara tá na foto mesmo Um fundo Nossa, vocês perderam pra quem esse 12x9? Empurra mole Quê? Empurra mole Mas free total também O BT chegou na final com o Ciro Trabalhador Tinha que acordar 6 da manhã, pô Meu Deus Freezy 8 Guild Eagle 5 Major PGL Europe Vale a eliminação Meu Deus Que emoção, senhoras e senhores 5x5 5 Glocks É o round eco Não tem dinheiro Será que vai acontecer alguma coisa? Provavelmente não Mas é Major É pré-Major É emoção até o final 30 segundos Vai estourar Vai estourar no Rigon Ele vai matar Matou um, matou dois Meu Deus Três Meu Deus Quatro É esse É esse É esse É isso É isso É isso É isso